Então é possível o que nós estamos vendo agora em relação a sua família e o seu filho, expressamente Flávio Bolsonaro, senador, que responde por uma série de crimes de corrupção e que agora nós assistimos a ABIN estar sob o comando de ramagem fazendo documentos, isso é gravíssimo, documentos para tentar livrar o filho do presidente. A deputada Natália Bonavides acaba de entrar com um novo pedido de impeachment na casa, sobre exatamente esta questão da ABIN. Eu e o deputado Paulo Pimenta também já preparamos um arrasoado para entrar com um pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment. Solicitamos aos deputados e deputadas que assinem esse pedido. Já são mais de 50 pedidos de impeachment que estão na Casa Legislativa e na Câmara Federal. Presidente Rodrigo Maia, infelizmente não há outro jeito. Eu sei que às vezes a V. Exª fica preocupada com o tamanho da crise política no meio de uma pandemia e de uma crise econômica. É verdade, temos que nos preocupar com isso. Mas o problema é que com o presidente Jair Bolsonaro não há outra solução, porque ele próprio fará com que a crise política se amplie, que a crise econômica se amplie, que a crise de enfrentamento da democracia também se acirre no Brasil. Em outras palavras, com o presidente Jair Bolsonaro, não tem jeito do país ir para frente. Pelo contrário, para o ano que vem, nós estamos assustados com o que vai acontecer. A crise da economia é grave. V. Exª tem um ponto de vista sobre como enfrentar. Nós, da esquerda, temos outro. Mas a paralisia do governo Bolsonaro levará, com certeza, ao acirramento dessa crise econômica. Para nós, seria necessário fazer, sim, uma reforma tributária que dividisse renda no Brasil. Bolívia e Argentina deram o exemplo agora, por exemplo, aprovando nas suas câmaras federais, nos seus congressos, a taxação das grandes fortunas como um caminho de mostrar que a divisão de renda é possível e, com ela, nós podemos fazer a economia crescer. O presidente Lula, durante todo o seu governo, e também a presidenta Dilma, aumentaram o valor do salário mínimo, que há muito, desde que Bolsonaro, aliás, desde que Temer assumiu a presidente da República, que nós não vimos este aumento do salário mínimo ser feito no Brasil. Isto melhora a vida do povo brasileiro, mas, principalmente, também melhora a economia, porque coloca a economia em andamento. Para nós, este é, sim, o caminho econômico correto, dividir rendas e fazer a retomada do crescimento econômico. Seja qual for o caminho, ele precisa ser debatido no âmbito da democracia, e isso nos unifica, porque o presidente Bolsonaro não sabe debater isso no âmbito da democracia, pelo contrário. Só fala em recrudecer, em autoritarismo, juntando a isso o seu obscurantismo, o gabinete do ódio, os bolsominios, os fake news, criando no Brasil sempre um clima de discórdia. É alguém que quer governar sempre com a discórdia, sempre colocando povo contra povo, pessoas contra pessoas, família contra família, e, assim, ele procura ainda ter um percentual na sociedade que lhe dê sustentação para a continuidade deste regime asqueroso que nós estamos vivendo no Brasil.